Olá, hoje eu estou com a nossa franqueada Cristiana, ela é franqueada em Bálsamo e está aqui no treinamento da Construtora União e eu quero uma palavrinha dela para falar um pouco sobre esse primeiro dia. Como foi, Cris? Nossa, foi bastante aprendizado e quero levar isso para a Bálsamo, para todos os meus clientes, né? De conhecer a Construtora União, uma empresa de confiança e que vai realizar os sonhos de muitos que desejam ter a sua casa própria. É isso aí, é a sua oportunidade também para ser um dos nossos franqueados e fazer como a Cristiana, buscar o nosso conhecimento e levar para a sua cidade, município ou capital. É isso, obrigado por enquanto, tem muito para a gente acrescer e com certeza você que pretende ser um construtor, um franqueado da Construtora União, recebe todo o nosso reparo para poder começar bem. Construtora União, você sonha, nós realizamos.